Sanepar, eu tenho uma dúvida de hoje e por muito tempo a favorita de vários investidores hoje aí, muitos já perdem a paciência, tem alguns inscritos que disseram aí que perderam a paciência com a Sanepar. Itaúsa, aliás, é outra ação das boas aí que também é bastante criticada, mas hoje nós vamos falar da Sanepar, tá? Nós vamos bater aqui em alguns pontos muito importantes, então bem-vindo ao canal Topiações, já deixa o like, tá? E se inscreve no canal porque aqui eu sempre trago o Sanepar, nós vamos falar dos reajustes, dos contratos, trazer algumas informações do RI também, os custos, tudo ponto importante, tá? Crise hídrica, o que ela está fazendo para não acontecer novamente, dividendos, óbvio, importante, e cotação preço aí, né? Será que está num bom momento de comprar a Sanepar? Crise hídrica, a Sanepar está com os reservatórios 92,15, já não é de hoje que a crise hídrica foi embora, já está bem afastada aí, tem um momento de tranquilidade, mas ela não pode se esquecer do grande perigo que é a crise hídrica e ela fez as pequenas obras para ajudar a contornar isso, mas tem a mais relevante aqui, disparado, né? Que é a barragem de Miringuava, né? Após seis meses, inclusive, voltam as obras, ela estava paralisada, voltou agora em meados de maio, tá? Por que ela estava paralisada? Porque é uma região muito úmida, né? Ela tem que estar seca, então assim, para as obras tem que estar seca, mas para funcionar o reservatório tem que estar molhado, então é bom, né? Ela atrasou um pouquinho, mas quando estiver construída aí, vai mitigar o problema aí do risco hídrico, vai estar, espero, sempre cheia, né? Ela vai aumentar a capacidade dos reservatórios em 25%, o que é extremamente relevante, já ajuda aí demais para o fim dessa próxima crise hídrica não aparecer na verdade, né? Então, em termos de crise hídrica, está muito promissor aqui, quando essa barragem estiver pronta, a Sanepar vai estar mais resistente a crises hídricas, né? Além de outras pequenas obras e melhorias que ela vem fazendo, né? Além desta meringuava. Então, agora nós vamos falar de custos. Quando a gente fala de custos, a gente tem que ficar de olho no pessoal, em qualquer empresa, né? Que é os custos aí sempre bastante relevantes, e ela aumentou 9,6% em relação a um ano, abaixo da inflação, mas o mais importante mesmo é que volta em meia, ela tem aí PDVs, né? Então tem demissões voluntárias, isso aí reduz o pessoal, então no ano passado nós não temos esse reflexo em relação a esse ano, mas daqui a pouco ela deve anunciar um novo e aí mais reduções salariais acontecem, né? Então se você pegar fotos de anos anteriores, ela tinha mais pessoal trabalhando. Então a Sanepar vem fazendo um bom trabalho aqui no pessoal, em materiais não tem jeito, tubos aí aumentam, na inflação não tem como controlar isso. Pegou um pouquinho, mas não é tão relevante quanto as demais que nós vamos comentar, como serviços terceiros aí teve não recorrente, teve alguns pontos aí que atrapalharam, além, lógico, da própria inflação, né? Mas ela mantém historicamente sob controle, embora tenha aumentado aqui desta vez 2,4%, tá? Deve até normalizar um pouco mais. E nós temos um que assusta um pouco a energia elétrica, sempre muito caro por conta das bombas, tá? E nesse último trimestre aí aumentou 39,5% porque da crise hídrica, né? Que afetou as elétricas, a energia ficou mais cara. Então aqui a gente já vê um ponto positivo para o próximo resultado. A crise hídrica já vai pegar menos aqui em termos de custos, né? E no próximo melhor ainda. Então você vê que aqui já tem um primeiro ponto positivo que é os custos. Mas assim, o que a empresa está fazendo para mitigar esse custo de energia? Que, aliás, é um perigo sério para a empresa, né? Ela está atuando bastante nessa frente de energia, inclusive com fontes diversificadas. Nós temos aqui a bioenergia, onde ela fornece aí lodo para abastecimento da bioenergia. E nesse contrato que ela firmou em 2016, a partir de 2019 ela foi fornecendo, e cada vez números maiores isso vai continuar aumentando conforme gradativamente vai aumentando a capacidade da ET. Então a empresa vai continuar aumentando aqui o fornecimento de energia via CS Bioenergia. Ela ganhou créditos, olha só, 3.600.000, quase 700 aqui de kWh aqui com a CS Bioenergia e a tendência é continuar ganhando mais créditos de energia no futuro. Ela também atua aqui na energia fotovoltaica, energia solar, desde dezembro de 2019 em Passaúna. Depois do sucesso dessa frente aqui com 130 kWp, ela agora vai avançando aqui, tem estudos avançados para ampliar mais 75, tá? Vai ampliar mais energia solar. Então ela tem na ET Ouro Verde uma geração de energia híbrida, tá? Com energia solar e biogás, tá? Com mais 5 kWp, além de geradores energéticos com 2 kW. Então a Sanepar também está envolvida com geração de hidroenergia, bastante interessante aqui, geração hidroenergética, tá? Além disso ela também está atuando em infraestrutura sanitária, energia solar fotovoltaica, mobilidade urbana sustentável e Internet of Things. Elas estão testando aqui um piloto de 18 kW no centro de reservação do aeroporto do município de São José dos Pinhais. Funcionou ao longo de 2021 perfeitamente, então aí já dá uma boa ideia que eles podem ampliar mais esse tipo de frente de atuação de energia. Hidroenergia, fotovoltaica, mercado livre e biogás. Então nós temos aí pelo menos 4 meios de mitigar, pelo menos em parte, minimizar pelo menos em parte a questão dos custos com energia elétrica. Além, não só de diminuir a conta, mas também ter um maior controle sobre a questão de manutenção do serviço de energia elétrica, ou da energia elétrica propriamente dita. Isso é muito importante. Contratos, embora os contratos da Sanepar sejam longos, aqui 75% praticamente seja acima de 2033, então tem anos e anos aí à frente, a gente vê aqui que realmente 5% já está vencendo ou vencido agora em 2022, e nós temos ainda 20,4% que vai vencer até 2033. Então em relação a isso e ao marco, o R vai entrar com a palavra agora. É claro que nós, dentro do cenário atual do novo marco legal, o poder concedente, via de regra, teria que fazer, então, a licitação. Porém, nós temos uma situação já de regionalização do Estado, de três micro-regiões, onde há uma pequena mitigação do poder concedente em relação a esse tema. Então aí não ficaria assim tão, digamos, tão simples para que nós saíssemos da prestação desse serviço, até porque uma licitação dessa é complexa, há a questão também, se assim for, da indenização prévia. Então é um conjunto de ações e que, se nada for mudado, porque há também uma expectativa talvez de alguma mudança, estamos em tratativas com o governo federal sobre alguns temas, ainda não paramos com essas conversas. Nós temos, sim, algumas soluções para cada caso, ou até para cada contrato, mas por motivo de uma estratégia ainda a ser definida e posta, nós preferimos aguardar mais um pouco. Então, reforço que até o momento eu não me preocupo tanto com essa questão dos contratos da Senepar, e agora eles vão falar sobre a possibilidade de expansão fora de Curitiba. A Senepar, claro, ela tem um compromisso com já os seus contratos, com o Estado, e nós temos que cumpri-los, não só por força do novo marco, mas por força dos próximos contratos. Mas é claro que nós estamos analisando o mercado como um todo. Mas, primeiramente, tem razão do nosso plano de investimentos. Neste momento, o nosso foco é aqui para os nossos contratos vigentes e que nós temos ainda aqui obrigações a cumprir. Mas estamos atentos ao mercado como um todo. Revisão tarifária. Então, a revisão tarifária da Senepar foi de R$ 4,96, o que é positivo. O que é incorreto é você comparar esse número com a inflação. É totalmente errado. Por quê? Dois pontos. Primeiro, as empresas de saneamento ganham produtividade ao longo dos anos. Essa produtividade, elas dividem com o seu público, que elas atendem. Nós, consumidores de água. É o tal do fator X. Por quê? Porque as empresas de saneamento, elas vivem num monopólio. Então, para compensar esse monopólio, que não existe concorrência, elas dividem o ganho de produtividade que elas têm ao longo dos anos com a população. Nada mais justo. Então, é um ganha-ganha aí. Além disso, nós temos a revisão tarifária, que é outra coisa. Nós temos a revisão tarifária. que deveria acontecer a segunda fase agora em maio, foi adiada para o ano que vem, provavelmente por causa da política. No passado, estava enrolada. Agora, adiou para ano que vem. Então, o que vai acontecer? Essa revisão tarifária vai modificar o reajuste tarifário. Então, este reajuste pode ser que ele se eleve um pouco, por conta da revisão tarifária, que vai mudar. Revisão tarifária é um mudar de jogo, onde se analisa tudo que a empresa tem aí, realmente para ser reajustado. Então, ver a base de ativos da empresa. Então, do momento é exatamente a revisão tarifária, que será verificada no ano que vem. A prévia que eles fizeram agora é a que está sendo aplicada aqui no reajuste tarifário. Ela deve mudar, porque essa revisão não está contendo todos os investimentos feitos da Sanepar nos últimos anos. É isso que a Sanepar deve conversar, digamos assim, entre aspas, com a AGEPAR. O fato é que a companhia está em construção da segunda fase, da segunda RTB, entregando os elementos da agência, não só os elementos relativos à base incremental, mas todas as demandas que estão sendo feitas pela agência em relação aos custos, a apresentação de documentos, custos, enfim, tudo que foi realizado pela companhia, foi gasto pela companhia, para que a AGEPAR faça a revisão tarifária conforme o Cando Gama que ela já divulgou. Eu sei que a Sanepar traz sensações, sentimentos diferentes em cada investidor, dependendo da experiência que a pessoa tem para lidar com a situação da Sanepar e também com o preço médio. E, na verdade, você tem que ignorar o preço médio, eu sempre digo isso. Então, assim, eu sei que realmente eu, que deixei para comprar muito aqui, nesses valores aqui, eu estou bem tranquilo com essa lateralização. Eu esperava até que em algum momento ela fosse subir mais por conta da crise hídrica que eu esperava que acontecesse exatamente neste ano. Aconteceu o fim da crise hídrica, mas a ação ainda está um pouco travada. A gente tem que ver todos os pontos para ver por que ela está travada. Se não tiver grandes motivos, o fato é que em algum momento ela sobe. Então, a gente tem que se atentar aos fundamentos. Então, é assim, se você comprou aos preços altos e vê essa faca caindo infinitamente, depois lateralizando, eu sei que é chato, eu já passei por isso quando eu comecei a investir, exatamente com a Petrobras e a Vale, lá em 2007, auge de commodities, só que lá era muito diferente. Isso aqui é muito mais tranquilo, do que o Petrobras em 2007. Totalmente diferente. Também diferente de outras empresas como o Oi e outras IRBs que a gente vê da vida despencando infinitamente. Não vai acontecer isso com a Sonepar. Muitíssimo improvável. Então, vamos entender um pouquinho mais do case. Agora, vamos falar dos dividendos da Sonepar. Pela plataforma do AGF+, nós vemos que os dividendos devem ser anunciados em junho. E quando a gente vê aqui os dividendos da Sonepar, a Sonepar 11 tem R$ 5,60 nos últimos 12 meses, a Sonepar 4 tem R$ 5,72, então é quase que um empate técnico aqui. Eu acabo preferindo a Sone, a R$ 11 diante da liquidez maior, mas na verdade eu tenho as duas aí na carteira. Então, dividendos aí muito próximos, preços também proporcionalmente próximos, né? Então, vai da escolha de cada um liquidez maior para operar com opções A11 é mais adequada. Os dividendos costumam vir aí em junho, né? No fim de junho, mas anunciados antes, obviamente. Então, é bom a gente ter a ação antes do anúncio. Esse aqui, em termos de diferença de pagamento e anúncio é o pior, né? Porque esse aqui é aquele que tem um ano para ser pago, né? O do meio do ano. Do fim do ano são seis meses e aquele outro que ela paga no fim do exercício, geralmente, é logo na sequência. Então, realmente, esse aqui é o mais longo. Isso faz parte de quem investe na empresa. E falando do que eu espero de dividendos para o ano da Sanepar, seria aí em termos de 6%, para as duas estão praticamente iguais em termos de preço, né? Então, é muito próximo. E neste pagamento, eu estaria esperando aqui pelas contas cerca de R$2,95 de dividend yield de uma só vez nesse anúncio aqui do mês 6, tá? Quando a gente fala de preço, em termos de PVP, ela está sendo negociada a 24% abaixo do PVP e 22% abaixo da média de PVP, onde normalmente ela é negociada aí a 0,98 PVP. Então, é um desconto aqui em termos de PVP, em termos de PL, um desconto de R$28,77, um PL de 5,07, um PL muito baixo e quando a gente sabe que a empresa está aumentando os lucros, esse PL vai ficar ainda menor se a ação não começar a subir. Por isso que eu acho que ela deve subir, tá? A gente vê a dívida por EBIT, está uma diminuição aqui, né? 1,62, uma situação extremamente confortável em termos de dívida, né? Ela pode continuar investindo para cumprir o marco, investindo aí nos seus projetos de longo prazo que ela tem. Agora a gente vai, então, ver o EBIT da empresa, um aumento aqui infinito, né? Qual o risco de se investir numa empresa que aumenta o EBIT dessa forma e sem endividamento? Com certeza, sem endividamento, aumento da EBIT, o lucro não tem para onde ir, a não ser para cima. Então o lucro vai subindo para caramba, exceção ao atraso no reajuste que tivemos aqui e também a crise hídrica, principalmente, que pegou pesado. De resto, a empresa só aumenta o lucro recentemente com lucro histórico, inclusive, e aí a gente observa aqui essa diferença entre os dividendos e o lucro que dá uma probabilidade aí de um dividendo muito gordo no futuro quando ela voltar aos seus payouts mais próximos do padrão, próximo de 50% que ela costumava pagar antes, né? Esse dividendo desta vez está ficando aí na casa dos 30% por conta de todo esse processo difícil que a empresa está passando. Quando a gente fala de lucro contra a cotação, né? A gente vê o lucro de verdinho subindo aqui consecutivamente, infinitamente, enquanto a cotação fica aí nesses zigue-zagues, né? Nesses momentos de diferença é que moram as oportunidades. Então a gente está agora num momento de diferença entre lucro e cotação baseado no próprio histórico da empresa, além de todas as outras métricas que mostram que ela está barata. Essa métrica aqui é uma comparativa com o que a empresa mesmo costuma ser negociada, né? E ela costuma ter negociado muito mais caro do que ela está hoje, né? Essa diferença aqui é muito grande. É uma oportunidade aí, no meu entendimento, não é recomendação de compra. E deixe nos comentários se você está ainda insatisfeito com a Sanepar ou se você entende que uma empresa de longo prazo como a Sanepar exige aí uma paciência, né? No longo prazo os fluxos vão aparecer. Uma carteira diversificada vai te dar um ânimo aí pra você aguentar esses períodos de lateralização. Deixe nos comentários, não esquece do like. Um abraço, até o próximo. Valeu!